Não é possível que um país deste tamanho não tenha terra para todos. Tem. O que precisa é que essa terra seja democratizada e que todos tenham acesso. Quando nós democratizamos a terra, nós dividimos renda no Brasil. E dividir renda é a essência, inclusive, do nosso crescimento. O Brasil cresceu, principalmente no período em que Lula foi presidente, porque nós soubemos fazer uma divisão de renda possante, potente, que o Brasil nunca tinha feito. E, a partir dessa divisão de renda, esse recurso que vai para a mão dos pobres faz girar a economia, no pequeno comércio, que vai também demandar da indústria. Então, o Brasil cresceu, apesar da crise internacional. A saída da presidenta Dilma, através de um golpe, significaria inverter essa situação e colocar o Brasil num ajuste fiscal que já tenha sido anunciado. Ou seja, impõe um golpe e colocam para executar no Brasil o programa derrotado, que só pode ser executado desta forma, sem voto. Porque, com o voto e revelando o que querem fazer, não se elege. Precisam do voto do povo e sabem que o povo está atento ao tipo de programa que eles querem implementar. Será, naturalmente, com certeza, antipopular. E já tem sido anunciado. Com certeza, o Ministério do Desenvolvimento Agrário vai acabar, a reforma agrária vai retroceder, as políticas públicas no campo irão retroceder, se isso acontecer. E, mais do que isso, o direito dos trabalhadores. Até a aposentadoria rural, nós corremos risco, porque eles já anunciaram que vão mexer na Previdência. E, sempre que falam em Previdência, eles pensam em diminuir a Previdência do setor rural, que foi garantido por Lula, com muito custo, depois que assumiu a presidência, porque o governo Fernando Henrique já tinha tentado tirar do trabalhador rural brasileiro. Então, este retrocesso é anunciado. Então, a primeira questão é retirar o voto e a liberdade. Depois, retira o voto e a liberdade, aí retiram-se os direitos. Foi assim no Brasil, nos períodos de exceção. Foi onde mais o trabalhador perdeu, porque ele não pode se organizar. Se ele se organizar, vem contra ele uma repressão política, social. Então, deputado Jean, eu fiz o requerimento para que a gente possa resistir a isso e discutir isso na Praça da Liberdade. Lá está tendo o acampamento pela democracia, desde o dia 1º de maio, jovens, trabalhadores rurais, trabalhadores da cidade, sindicalistas, e pessoas comuns do povo já estão indo para a Praça da Liberdade, que tem aumentado o número de barracas que estão lá, para resistir ao golpe. Teria que ser rápido, porque o acampamento vai ficar lá, até nós finalmente mobilizarmos o povo contra o golpe. Mas o senador Anastasia disse que já quer, rapidamente, fazer o relatório dele. E o relatório dele vai dizer que a Dilma pedalou, e que é crime. E ele, que pedalou para baixo, pedalou para cima, pedalou para o lado, pedalou para o alto, pedalou para qualquer lugar. Vai ter a cara de pau de dizer que a presidenta Dilma pedalou. Só para dar mais um exemplo, sabe como o Anastasia pedalou? Ele não colocava o recurso para saúde e educação do mínimo constitucional. 12% para saúde e 25% para educação. Nunca pôs, em todos os anos, dele e do AES, foi inferior. Quando o Tribunal de Contas já não aguentava mais aprovar as contas dele, fazendo ressalvas que ele estava fazendo coisa errada, ele assinou um termo de ajustamento de gestão entre ele e o Tribunal de Contas, através do ex-deputado Maurício Torres, que foi líder dele aqui na Senhora Legislativa. Então, os dois assinaram um termo de ajuste de gestão, dizendo que ele poderia, nos outros anos, descumprir a Constituição, que o Tribunal de Contas ia dar o aval para ele, que ele poderia não aplicar os 12% e os 25%. E assim ele fez. Dois anos seguidos, ele não aplicou os 12% nem os 25%. Ele assinou a confissão de culpa, pedalou e nunca devolveu esse dinheiro. Então, nós ficamos devendo 8 bilhões para a educação e 8 bilhões para a saúde. Não é possível que o Brasil não veja isso e que nós vamos permitir uma pessoa honesta ser tirada do cargo. Vamos reagir, pessoal. É o que a gente pode pedir e não vamos permitir que haja golpe no Brasil. Vai ter luta. É isso que é importante.